Me viu embriagado e ligou os pontos A gente terminou faz pouco tempo Mas antes que você adivinha eu te conto O motivo por que eu tô bebendo É por você mas não é sofrimento É por você mas é um livramento Eu fui mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê é solteira fora Mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê é solteira fora Eu fui mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê é solteira É foda, foda Cê é solteira É foda, foda Viu embriagado e ligou os pontos A gente terminou faz pouco tempo Mas antes que você adivinha eu te conto O motivo por que eu tô bebendo É por você mas não é sofrimento É por você mas é um livramento Eu fui mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê é solteira É foda, foda Mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê é solteira É foda, foda Cê é solteira Cê é solteira É foda, foda Tentaram que tinha acabado Tchê, 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 tchê Tchê, tchê.